Se inscreve no canal, amigos da Embolada, e o pouco é desse jeito Vou amar, vou amar, a mulher é uma flor e o homem é seu amor, tem o dever de cuidar Vou amar, vou amar, a mulher é uma flor e o homem é seu amor, tem o dever de cuidar Faz um frango e companheiro, faz o verso improvisado, que agora eu tô mais virado, tu diga que vai pegar Eu vou sentar do meu lado, para cantar de provis, mas eu sou no meu juiz, tem o jeito que a lua dá Fazer o verso eu preciso, por isso que eu vou fazer, e agora o verso crescer, que é bem melhor de minguar Aí o verso vai crescer, seria o meu resto também, que eu canto em baú, vem, vem, exato em você de lá Essa campiga vai além, vai além essa campiga, e nós não gosta de ninguém, que ninguém é só dar azar Aí eu não gosto de ninguém, que tem a calma, meu rapaz, que eu só como o rapaz, nunca tá onde eu chegar A gente se satisfaz, na hora que a gente canta, revista aí sua manda, que eu também quero cantar Eu vou rezar pra minha santa, que ela vai me abençoar, que a paz do Senhor chegando, e a gente tem que cantar Com você eu vou rimando, vou fazendo a minha rima, depois que eu entrar no clima, só Deus que pode parar A minha mãe mora em vacina, mas eu moro em uma pessoa, por outro pé de canoa, quando sobe no lugar Eu nasci em João Pessoa, mas sou criado em campina, e a coziga se destina, cada vez que eu tocar Eu sei que tu é verdadeiro, poeta de antiga mesa, e a força do seu repente, dá pra encher em chorar A condição do repente, conheço o Brasil inteiro, na sacada do banheiro, com o meu irmão na sala É bonito companheiro, você do meu irmão, agora nessa tensão, quando pega é pra matar E sua nota certão, eu cantei pra essa gente, quem adivina o repente, a cultura popular Eu canto diariamente, boto o repente pra fora, o mueta nessa hora, começou a entrosar Eu tenho um dia de ir embora, quando eu pego a minha mala, eu canto em qualquer sala, no carro eu pegar Minha boca não se cala, não se cala minha boca, essa plantinha fica toda, garando rural e tal A minha mente não é louca, não é louca minha mente, quando o sol está proente, vou começando a cantar Quando eu estou doente, é porque estou pior, quando eu estou melhor, Jesus vem me abençoar Eu nasci pra ser o melhor, na arte da companhia, noite é melhor do que ele dia, pra quem gosta de roubar A gente canta, a gente cria, a gente cria, a gente encanta, bota e pote nessa garganta, que a minha já vai pegar Pode tirar sua manta, que eu só quero ir me passando, coleta improvisando, não acho que não me engolar Hoje eu vou lhe acompanhando, por isso que olhar pro banho, cueca do seu tamanho, ele tem o que rimar Hoje você não é estranho, é meu colega formoso, que eu nunca peguei na roupa, nunca eu não parava Eu não sou abrigador, não gosto nem de pistola, tanto eu nunca fui boiola, não quero a boiola Eu não estudei na escola, minha escola foi pandeiro, meu protesto brasileiro, é meu querido lugar Por isso que eu sou guerreiro, com meu pandeiro na mão, que não quer no cabidão, mesmo assim eu vou rimar A música que gosta igual, com os dados do pandeiro, mistura e passa o tempero, já dá pra gente cantar Meu amigo, companheiro, companheiro, meu amigo, estudo que eu indigo, o importante é amar Com o cara do meu amigo, com você que é meu parceiro, na sacada do pandeiro, fazendo o resto no ar É na pancada, no pandeiro, é no pandeiro, é na pancada, essa é minha jornada, fazer vai sem errar Vou continuar de bolado, e essa bolada é no cu, colega, eu não tô louco, aí que eu sei cantar Você nunca cantou pouco, por isso que canta muito, esse é o seu intuito, você sabe qual é o que dá Eu vou mesmo no intuito, de santa fazer com a briga, eu tenho medo de briga, não mora no meu lugar Essa é a nossa liga, e você quem puxa ela, e eu vou mostrar a sequência, caso ela adorar Vou passar na cancela, que eu fecho meu pochete, vou estirar o tapete, pra meu colega passar Sempre lá no tamborete, meu amigo, é assim, e do poder, esse é o tu, é tu, então para o par Seu camarim, e o barré que vão agora, são para ver a senhora, esse é o estilo de cantar Pode o resto pra fora, que o teu já tá tirando, ele já analisando, agora se eu vejo já Porém, eu tô importando, tem você que a gente canta, bota a força na garganta, e me arrepende no ar E tá certo, tu se garanta, que agora eu já me garanto, a tempo que eu me levanto, que agora eu vou lhe pegar Eu não vou sair do canto, na rapida canturinha, tô na hora todo dia, sacudando de lá pra cá Essa é a poesia, agora é com meu pandeiro, porque eu não sou violeiro, viola eu não sei tocar Isso aqui é meu pandeiro, isso é meu instrumento, que demonstra o meu talento, com o parceiro a tocar Eu assumo o seu argumento, que o meu eu mostro agora, o recente nessa hora, eu não vim pra decorar Eu não vou mostrar por mim só, vou mostrar meu documento, vou mostrar o meu talento, nessa arte é trabalhar Mostrando o meu sentimento, que todo o meu coração, e eu faço aqui a canção, com o irmão de Nazar Eu falo do bigodão, mando de repente pra fora, que eu quero saber a mão, que você sabe cantar A conversa é feita na hora, a minha barra cresceu, vem do que aconteceu, a gineira eu não quis comprar Esse bigode seu, tem a cama, meu rapaz, tá parecendo barra mais, da seta do Ceará Esse bigode seu, é barra mais, da seta do Ceará, não é barra mais, da seta do Ceará É a menina que quiser namorar Esse bigode seu, é galã de campina, de campina, é o galã, já pegou a minha irmã e a filha do Paraná